Vamos lá, vamos trazer outra informação importante dessa semana agora, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já prevê, inclusive, pessoal, uma derrota no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento que poderá tornar o inelegível durante o evento de filiação do PL, que aconteceu em Jundiaí. Bolsonaro afirmou que os indicativos não são bons. Confira o vídeo. Estamos enfrentando um problema agora, até mesmo uma cassação, uma condenação de ineligibilidade, porque eles iam reunir com embaixadores antes do período eleitoral, antes. E vamos enfrentar esse evento de dois agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, mas eu estou tranquilo. Vergonha. Devemos todos ter o que se anuncia agora, uma reunião do atual mandatário, não com embaixadores, mas com ditadores, como Ortega, da Nicarágua, Dias Kellen, de Cuba, ou o Maduro, da Venezuela. Isso não é democracia. E olha, essa ação que vai ser julgada na quinta-feira contra Jair Bolsonaro, no escopo dessa ação tem ali a questão do ex-presidente ter feito uma reunião dentro do Palácio do Planalto com cerca de 40 embaixadores ali em julho do ano passado, e nessa reunião Jair Bolsonaro fez diversos ataques às urnas eletrônicas sem apresentar provas. Esse julgamento, então, está previsto para acontecer na quinta-feira. E, é claro, a gente agora, de olho no Judiciário, vai trazer a grande Vanessa Lipelti para conversar comigo aqui ao vivo. Eu disse para vocês, nosso time vai participar de qualquer lugar, gente, seja daqui do estúdio, seja do Congresso, seja de casa. Obrigado, Vanessa, por abrir as portas da sua casa para o pessoal do meio-dia. Muito bem-vinda. Chega mais e traz para a gente essa leitura do Judiciário, como é que o TSE está avaliando esse julgamento, que começa na quinta-feira, e a Vanessa está credenciada. Vai entrar de lá, vai acompanhar todo esse julgamento bem de perto, né, Vanessa? Muito boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Kenzo. É um prazer. Olha só, tudo que Jair Bolsonaro não está é tranquilo, né? Porque aí a gente tem, então, a iminência dele se tornar inelegível por oito anos, e a gente sabe muito bem que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre contou com o foro privilegiado, né, para poder, então, escapar aí dos processos. E ele, então, se tornando inelegível, não vai mais poder contar com o foro privilegiado, né? Vamos ver como é que Jair Bolsonaro vai fazer para se esquivar aí das várias ações. Porque, veja bem, só no TSE, Jair Bolsonaro, se eu não me engano, ele enfrenta 16 ações na Corte. Essa, provavelmente, é uma das mais importantes, porque é justamente aquela que, muito provavelmente, vai, então, torná-lo inelegível. Eu peguei umas anotações aqui, Kenzo, tem muita gente na torcida, não, já na quinta-feira Bolsonaro vai se tornar inelegível. Não é assim. De fato, o ministro Sebastião, que é o relator dessa ação de investigação, ele pediu no relatório dele, então, que, dentre outras coisas, Jair Bolsonaro se tornasse inelegível. Mas, pode ser que dure um pouco mais esse julgamento, tá? E pode ser que venha, que a gente venha a ter aí o veredito disso lá para setembro. E eu vou explicar por quê, tá? Eu peguei aqui as datas e a gente tem, o TSE marcou três sessões ordinárias para o julgamento. Então, nós vamos ter quinta-feira agora, mais duas na semana que vem. Em seguida, o que acontece? Nós temos o recesso judiciário, né? Julho inteiro, então, o judiciário para. Quando volta, então, para o julgamento, a gente sabe que podem ter alguns ministros que podem pedir vistas do processo. E quando um ministro pede vistas, e aí a gente pode contar ali, quando, de repente, o ministro Cássio Nunes vá pedir vistas, ele tem mais 60 dias para ele poder apreciar o processo, então, ele voltar com o processo para o plenário. Então, assim, o pessoal que está aí contando... O Bolsonaro pode ter um respiro aí até setembro, né? Mas as pessoas que estão mais afoitas ali, achando que já na quinta-feira a gente já vai ter um veredito, muito provavelmente não, tá, Kenzo? Muito provavelmente isso vai se arrastar até mais ou menos ali setembro. O TSE hoje, inclusive, passou esse cronograma, né? Das sessões ordinárias que foram marcadas. Mas, é curioso, né, a ação que, então, pode tornar o Bolsonaro inelegível foi por uma absoluta pirraça dele em julho, porque em maio, dois meses antes, o ministro Edson Fachin tinha feito uma reunião com representantes internacionais e reafirmando ali a confiança dele no processo eleitoral. Bolsonaro faz o quê? Em julho, chama, então, uma reunião com diplomatas. E, para falar justamente o contrário, né? Eu imagino que ele não deva ter ali pensado na hora que isso... Que esse poderia ser o grande problema, a grande pedra no sapato dele. E aí a gente votar lá, quinta-feira, acompanhando tudo diretamente lá do TSE. Vanessa, interessante, Vanessa, a gente ter esse entendimento da dinâmica, da cronologia, de fato, desse julgamento. E um ponto que me chama bastante atenção, Vanessa, nessa semana, mais especificamente, nos últimos dias a gente tem visto isso. A gente não tem visto, Vanessa, aquela mobilização, principalmente nas redes sociais, dos bolsonaristas em defesa de Jair Bolsonaro, né? Assim, a leitura que a gente tem, inclusive, é de que a militância bolsonarista na internet está bastante dispersa, está pouco mobilizada nessa defesa, né? Você tem esse mesmo entendimento? Assim, a visão que eu tenho visto é bastante essa, de que essa militância bolsonarista está bastante dispersa e não tem levantado muito essa bandeira, não tem defendido muito o ex-presidente da República. Essa leitura está correta, Kenzo. E o que nos passa a impressão é de que há uma busca por um novo representante, um novo nome, uma nova liderança, então, aí da direita, né? Porque já contam mesmo com a inelegibilidade do presidente. Provavelmente ele vai vir com vários recursos, vários recursos, mas as chances de que ele, de fato, se torne incapacitado para poder se candidatar a qualquer tipo de eleição no prazo de oito anos, isso é muito real, tanto para a militância quanto para os aliados de Bolsonaro. Então, existe sim essa busca por outro nome e a gente vê, né? Por exemplo, a gente que está sempre no Twitter, né? Que ali é o grande termômetro, a gente vê que a coisa está bem morna, morna quase fria. Verdade, Vanessa. Vanessa, obrigado por abrir as portas da sua casa aqui conosco. Ó, hoje, Vanessa entrou da sala, mas, Vanessa, você pode entrar até da cozinha. Eu vou entrar da cozinha. Correndo aí para fazer o almoço para a criançada, entra, porque é desse jeito que a gente vai trazendo para vocês informações e mostrando a nossa vida real também. Vanessa, obrigado pela participação, tá? Imagina, um grande abraço. Volte sempre, porta escancarada para você também. Valeu, beijo. Valeu, beijo.